E aí galera beleza tranquilo com vocês mais um vídeo no canal aqui top e para muitos aí deixe o logo deixando o like aí se você quiser deixar o like aí vou deixando o novo like aí porque o vídeo vai ser top demais beleza e hoje o vídeo é passar 24 horas algemado né já pensou passar 24 horas algemado aí vou ali no começo vou comprar alguma coisa aqui na panificadora é algemado né as pessoas vão ficar me olhando ali vão chamar aí na polícia para me prender de verdade mesmo mas vamos ao que interessa né quando for tomar banho vai estar preso quando for comer vou estar preso quando for usar o vaso lá né galera para lavar a bunda lá vai estar preso e vamos ver o que vai dar né as algemas já estão aqui ó as algemas já estão aqui pode ver que elas já estão aqui e eu vou me prender com ela e passar 24 horas preso com ela tá gravando aqui tá gravando agora é vou passar 24 horas preso com as algemas e as algemas já estão aqui ó tem duas chaves tem uma chave aqui que eu vou deixar no lugar reservado para eu não mexer e tem essa outra aqui também que eu vou deixar no lugar reservado para ninguém para eu não mexer beleza então vou prender eu ia me prender para trás só que eu não tenho ninguém para me prender e fica ruim assim de prender para trás né tá aqui ó o maravilhoso que vai dar né eu consigo me prender aí eu não consegui me sai dessa pessoa passar 24 horas preso que é mudo pra caramba e é pode ver ó daqui não sai por nada ela tá bem preso não sai por nada eu vou ficar mexendo muito senão vão acabar é mas ficando no braço né só chegar aqui para trás pode ver aqui ó a pessoa passar 24 horas preso com as algemas a chave estão aqui pode ver que a chave dela é original a chave já estão aqui ó tem essa chave aqui e tem essa outra chave aqui ó também que eu vou deixar no lugar reservado ali eu vou deixar ali eu vou mostrar para vocês aí tá aqui ó não tem como fugir daqui ó tá bem coisa ó eu vou lá na padaria com ela e vamos ver o que vai dar né não sei se a polícia vai empreender de verdade mas tá aqui ó mas tá aqui ó beleza boa chave tá aqui né mas aqui incomoda a gente pra caramba que dói mas tá aqui é passar 24 horas preso com essa algema aqui e eu já tentei fazer aqui outros vídeos só que não deu certo né porque eu fui fazer um vídeo assim uma vez e e pensaram lá que era prisioneiro mesmo de verdade e a polícia veio enfadar lá na peguei ali buscar aquele policial ali mas isso é verdade né não tô contando mentira não passar 24 horas preso um vídeo bem burro um vídeo bem maluco mesmo e eu vou deixar a chave aqui na mochila e vou lá na padaria e vamos ver no que vai dar né aqui ó vocês podem ver que não tem nada arrumado aqui as duas chaves estão aqui essa chave é da na do portão da frente e essa aqui é da e da casa beira as chaves estão aqui então bora parar de enrolação e vocês vão me acompanhar nesse negócio e passar 24 horas preto beleza tá aqui as chaves ó vocês vão pensar que eu tô contando mentira até deixar bem aqui ó não tem como sair pode ver ó não tem como sair daqui vou guardar aqui na minha mochila né galera pra não vocês não pensarem que eu tô com trollagem com vocês tá aqui eu vou deixar aqui dentro da nesse negócio aqui e vamos lá na padaria é isso aí galera voltando aqui não deu dinheiro na padaria pra comprar de um pão né um lanche mas só que o pessoal ali começava a querer descobrir né eu pensava que eu era eu pensava que eu era prisioneiro de verdade mas não deu pra ir né mas tá aqui ó eu vou tentar ficar em casa vou tentar dormir passar 24 horas com esse negócio aqui né passar o gema e já tá incomodando pra caramba aqui e vamos ver o que dá né galera e é isso aí galera vou fazer aqui outro vídeo pra vocês aqui né e se gostou do vídeo deixa o like e tanto que você é legal vou tomar banho e outras coisas assim mesmo beleza e é nóis e aí